Eu tenho que ter medo de errar a mão Não, você não vai errar não, pode ir Você não vai rodar não Você não vai soltar essa mão aqui, ó Você não vai errar não Você já vai sair olhando pra cor e vai pegar ela Você tá com medo, você tá com medo Tô lá pra trás É Vai, já era Depois de só soltar a mão assim Não, você cai Joga Vai, vai Vai, vai Não cai aí não Não cai de uma vez não Pula, pula 1, 2, 3, 5 Aí Pulou, mas deu tranca ainda Uhul Uhul Porra, moia É um grande raço Não esqueço Você já pulei sem coda, né? Já pulei, você quer sem coda, velho Uhul Tá doidão Vira cortador de grama, né? É O moleque esse gavarra vai cortar com a lava ali hoje Solta a porta Solta a porta Solta a porta